Quando eu não tinha casa, cuspiram na minha cara Quando eu estava na renda, me pisaram e deram na minha cara É meio desemprego, tudo só piorava E quando eu pedia pau, me davam pedra e eu só orava Jesus é o caminho, a verdade e a vida Iluminou o meu caminho, me deu uma saída Hoje trabalho tipo escravo e vivo tipo um rei Dinheiro é minha língua, minha palavra, minha lei Os mesmos que me humilharam, hoje me pedem emprestado Porque eu tenho um bocado E eu tranco os meus cofres, me olho mal, eu tipo sou estado E eu quero lá saber Se a foda se vai doer Se a foda se vai doer O que me fizeram, também eu vou devolver Se a foda se vai doer Se a foda se vai doer Deus de mim na pele, também eu vou devolver Se a foda, também eu vou devolver Se a foda, se a foda, também eu vou devolver Agora vê um gajo bem duro no drip Cartier, Louboutin, Alexandre McQueen, hoje eu vou brindar A tudo que eu consegui, a tudo que ainda tá por vir A luz de Deus em mim, se a foda essas pi Se a foda Porque elas cuspiram na minha cara Cuspiram na minha cara Quando eu estava na merda Me pisaram e deram na minha cara A cara que a mama beijou É meio desemprego, tudo só piorava E quando eu pedia pau, me davam pedra e eu só orava Se a foda se vai doer Se a foda se vai doer O que me fizeram, também eu vou devolver Se a foda se vai doer Se a foda se vai doer O que eu senti na pele, também eu vou devolver Se a foda Também eu vou devolver Se a foda Se a foda E ainda eu vou devolver E ainda eu vou devolver Se a foda se vai doer Se a foda se vai doer Que eu senti na pele, também eu vou devolver E ainda eu vou devolver Se a foda E ainda eu vou devolver Sama E ainda eu vou devolver Essa foda E não se fala por isso